Para o que interessa este vídeo, vamos reduzir a área da planilha para 10 colunas e 20 linhas. Selecionamos todas as colunas a partir da coluna K, clicamos com o botão direito sobre a seleção e selecionamos a opção Excluir Colunas. Selecionamos a linha 21 e para facilitar a seleção das demais, usamos a caixa de nome. Sabendo que nossa última linha é de número 1000, passamos a referência de intervalo 21, 2000. Clicamos com o botão direito sobre a seleção e selecionamos a opção Excluir Linhas. Uma das funções globais da tecla Ctrl é permitir navegar entre extremos. A combinação de teclas Ctrl mais Home leva a seleção para o início da planilha. Ctrl mais Enter leva a seleção para o final da planilha. Se pressionarmos apenas a tecla Home, a seleção vai para o início da linha. Se pressionarmos apenas a tecla Enter, a seleção vai para o final da linha. Se as teclas direcionais movem a seleção uma posição na direção da seta, a combinação da tecla Ctrl com as teclas direcionais permite mover a seleção entre os extremos de dados, ou dito de outro modo, entre suas lacunas. No exemplo em tela, se pressionarmos Ctrl mais seta para cima, a seleção se move entre as lacunas de dados e se posiciona sobre a próxima célula contendo algum dado. Se pressionarmos mais uma vez Ctrl mais seta para cima, a seleção se move para a próxima extremidade do grupo de dados, isto é, antes da próxima lacuna. Isso vale em qualquer direção. Ctrl mais seta para a esquerda, neste caso, pula a lacuna da coluna E. Ctrl mais seta para baixo, leva a seleção para o extremo inferior do primeiro grupo de dados da coluna. Ctrl mais seta para baixo novamente, pula as lacunas das linhas 6, 7 e 8. Ctrl mais seta para baixo novamente, leva a seleção para o próximo extremo inferior. Ctrl mais seta para a esquerda, leva a seleção para o próximo extremo à esquerda. Ctrl mais seta para cima, leva a seleção para o próximo extremo superior. Embora pareça mais intuitivo utilizar o mouse e as barras de rolagem para navegar pela planilha, é importante dominar a navegação pelo teclado, porque quando trabalhamos com planilhas, a alimentação dos dados acaba exigindo que tenhamos as duas mãos sobre o teclado. Nesse cenário, a alternância contínua entre teclado e mouse tende a causar cansaço, gerar estresse e minar a produtividade. Uma das funções globais da tecla Shift é permitir seleção múltipla. Assim, se pressionarmos Shift mais seta para a direita, serão selecionadas duas células contínuas da esquerda para a direita. Por extensão, se pressionarmos Shift mais Ctrl mais seta para a direita, a seleção se estenderá para o extremo direito do conjunto de dados. Shift mais Ctrl mais seta para baixo e a seleção se move em direção ao próximo extremo de dados. Experimente com outras teclas direcionais e veja o que acontece. Acesse o menu Ajuda, Atalhos de Teclado e conheça e experimente todos os atalhos de seleção e de navegação. Reveja também este vídeo e exercite todas as combinações de teclas apresentadas. Acesse o menu Ajuda, Atalhos de Teclado e conheça e superiores. Obrigado.